Oi gente, agora eu estou aqui em Macaé, Rio de Janeiro, aqui é uma das praias aqui do Rio. A gente está aqui, né, com o Pernambuco, com o Pernambuco, com o Pernambuco, tem sido uma benção estar aqui neste lugar. Eu falei, em vez de tirar a sua foto, eu vou fazer um vídeo bonito para os irmãos, né, talvez os lugares maravilhosos que a gente passa aqui no Brasil, estamos em vários lugares, e hoje eu estou aqui em Macaé, Rio de Janeiro, né, agora, daqui a pouquinho, logo à noite, eu estive falando para o amor do Senhor, nessa cidade abençoada, e, graças a Deus, eu fico aqui com vocês uma benção. Continue orando por nós, entre no site www.merielin.com.br. Beijão, Deus abençoe para todos vocês.